. 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 E também fez a sua estreia em uma competição oficial com o título. Nunca treinei um atleta, né? Começamos na unidade trabalhando o foco, disciplina, né? E sem mimimi, despegou e a gente foi e cara, chegamos lá, subimos no palco e levou a Lúcia. Olha essa foto quando a Lúcia teve o nome anunciado como vencedora do Brasil brasileiro. Quando anunciaram o primeiro lugar eu fiquei assim, não, eu não acredito, ia segurar o choro lá em cima, mas a gente ganhou, foi assim, muito bem vencido, a gente se dedicou, a gente treinou. Também em Balneário Camboriú, no último fim de semana, ela se classificou na seletiva para o Arnold Classic Brasil, evento top do físico turismo. Que reuniu, pra você ter uma ideia, 8 mil atletas no ano passado e foi criado por esse cara. Sim, o Ardo, puríssimo a nomenclatura, o Chivas Neger do cinema, na política e principalmente a referência desse esporte. A Lúcia literalmente corre contra o tempo para não ficar fora desse evento top no Rio de Janeiro. Ela e o Deco tem essa expectativa de embarcar já no dia 31. Mas é claro que ela como atleta, o Deco, como treinador, enfrentam as tradicionais dificuldades da falta de apoio e de patrocínio. Pouquíssimo tempo para correr atrás de patrocínio, estamos tentando, não é fácil, nesse momento de crise que o Brasil vive, está difícil, mas não é impossível. Paranaense de Kumoarama, 24 anos, Lúcia enfrenta uma rotina de treinos pesada, de segunda a sábado, pelo menos uma hora por dia, com o personal, mas com exceções semanais. A dieta, claro, é rigorosa, disciplinada. Ela pesa 48 quilos. Quando começou, tinha 53. O que a atleta perdeu foi percentual de gordura, que hoje é de 10% apenas. Na categoria Bikini Fitness, o que conta é a definição do corpo, a simetria. Aqui você não verá mulheres musculosas. As competidoras precisam sim ter a mesma altura, 1,63. Nem todas têm o biotipo físico igual, porém, estar magra ajuda bastante no formato, no resultado. A gente tem que fazer 6 refeições por dia e é uma dieta bem restrita de, que a gente chama do dia do isho, que é, tipo, comer doce, comer, cortar pão, essas coisas, né? Aí eu começo às 6 da manhã, com um shake de whey, com batata doce e banana. E daí às 9 da manhã, vai 3 ovos e 100 gramas de arroz integral. Aí meio-dia, 80 gramas de peito de frango, 100 gramas de arroz integral e salada verde. E assim são as refeições do dia. Disciplina, força de vontade, sacrifícios, sonhos. Nenhum dos dois se vê fora do Arnold Classic Brasil. Evento que pode impulsionar suas carreiras. Quero ter chegado lá, quem sabe, um dia de série, tá, entre os melhores aí na região, quem sabe, no Brasil. Vamos lá, vamos trabalhar com humildade, com carinho, fazendo com amor pela profissão. Por mais que eu talvez não possa ganhar, mas só a gente tá subindo lá, eu tô chegando onde eu cheguei, eu me considero uma grande. Isso pra mim e pro meu personagem e pro meus outros patrocinadores, isso é uma vitória. Isso pra mim e pro meu personagem e pro meu personagem e pro meu personagem e pro meu personagem.